Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, gurizada, trazendo aqui mais uma sériezinha nova pro canal, série de Left 4 Dead, dessa vez jogando os mods do Resident Evil, no caso já trouxe anteriormente, o do Resident Evil 1 e do Resident Evil 7, tá? Inclusive dá uma conferidinha no canal do Resident Evil 1, foi muito legal aquela série, tá? Então partiu, né? Eu abaixei aqui, ele vem com dois cenários, tá? Vem com o cenário 1, na verdade o cenário A, né? Igual no jogo original e o B, tá? Então vamos jogar o A primeiro, depois a gente joga o B, e eu abaixei também o do Resident Evil 3, então o próximo vai ser do Resident Evil 3, tá? Na verdade depois que eu fiz o A e o B, vocês entenderam, né? Então não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal e se inscreva no canal, e ativa o chininho aí. Vamos escolher aqui o nosso personagem, vamos jogar com a Rochelle, a nossa querida deusa Rochelle, mãe do Cris, que partiu, né? Que é uma mistura aí, eu chamo ela de mãe do Cris, mas também dá pra chamar ela de Michonne, né? Então hoje quando ela pegar as katana lá, tá parecido pra caralho. Vamos partiu, né? Vamos ver aqui como que rola isso daí. Eita porra, já rolou na putaria, velho. Já começou com o Leon dirigindo bem pra caralho, né? O padrão Leon ali e o carteiro de motorista no talo. Nossa, que da hora, velho. Os caras fizeram até o caminhão, mano. Espero que ele seja igual ao primeiro, né? Caralho, eles dividiram os grupos. Tipo assim, o grupo ali do Left 4 Dead 1 tá do outro lado. Será que o Left 4 Dead 1 vai ser a campanha do B? Seria interessante, né? Partiu, vamos pegar aquela guitarra zona. Ah, temos uma historinha. Como é que eu vou de guitarra zona pra nós tocar um show aí pros zumbis aí? Partiu, então. Vamos seguir por aqui. Imagino que aquele caminho deve ser diferente, então. Né? No caso, pro cenário B. Então, partiu. Ó, a loja de armas lá do... Caralho, agora eu esqueci o nome dele, ó. Ai, caralho, bateu o Alzheimer do cara, velho. Olha ele morto aqui, inclusive. É o... Porra, eu esqueci o nome dele, caralho. Como que eu esqueci o nome do cara, velho? É Kane, eu esqueci agora. Tem alguma coisa assim. And we... Não lembro agora. Tá, vou pegar aqui um... Um pipe bomb. Inclusive, vai ser bom caso... Milhões de zumbis colem aqui. Caralho, filha da puta. O Smoker, caralho, mata! O Smoker tem... Desgraçado. Não, o bicho não morre não, velho. Saiu vazado ali e foi embora. Foda-se, né? Inclusive, essa porta aqui... Ah, não, dá pra abrir, mas... Ela abre normalmente quando você vem pra cá, né? Interessante, né? Ó, inclusive temos uma... Metafetamina aqui, pra nós ficar... Turbinado aqui, cara. Tem um skate, velho. Tem uma porra de um skate. Tem uma bola de basquete. Mano, tem um skate, velho. Eu vou dar uma esquentada nos zumbis, caralho. Pega, o bagulho tá louco, caralho. Mano, tem skate pra você bater. Puta que pariu, velho. Esse cara é foda, velho. Ah, mas o Smoker tá ali. Vou pegar 12 aqui, que eu vou... Não, vem cá, Smoker. Vem cá, agora você tá correndo, né? Eu sou filha da puta. Vem cá. Caralho, esse Smoker é um boss, né? Puta que pariu, velho. 300 tiros pro bicho, a gente não morre não, caralho. Caralho, que da hora, velho. Tá bem feito o bagulho, velho. Ó o punheteiro ali. Não consegue entrar aqui, né, ó, filha da puta. Toma. Caralho, que da hora, velho. Tem até o trequinho do taco ali. Tem um zumbi que tomou facada nas costas, será? Não, tem um zumbi deitado aqui. Nossa, tem um aqui em cima da mesa, velho. Dá pra entrar aqui? Não. Caralho, muito louco, velho. Um ônibus ali. Caralho, velho. Mano, na moral, eu tô... Tô abismado com os modos que os caras fazem, velho. Puta que pariu, velho. Do primeiro já foi foda pra caralho. Tá ligado? Dá uma conferida aí, cara. Os caras fizeram igualzinho o primeiro, mano. Imagina o três. Será que vai ter um tanque seguindo a gente? Filha da puta. Calma aí, gurizada. Vem cá fora. Beleza. Calma aí, velho. Tranquilo. Tá. Tem uma witch chorando aqui, caralho. O bagulho vai ficar louco. O bagulho vai ficar louco, velho. Essa witch. Tô vendo uma... Uma splitter ali atrás. Tô vendo o mestre splinter ali. Ele ruspiu esse, filha da puta. Tomar cuidado com a witch, velho. A questão é, eu não sei onde ela tá, não. Caralho, veio uma zumbizada pesada aqui. Fecha o portão, caralho. Pô, cadê os caras, velho? Atira nessa porra desses zumbis, caralho. Ah, queria saber, cadê o witch? Ela tá chorando ali. Será que tá dentro da delegacia? Talvez, hein. Calma aí, eu ouvi ela gritando. Ai, velho. O cara fez uma merda ali do caralho, né? Vai lá pra vocês, velho. Beleza. Bora. Caralho, foi o Nick que matou ele. Cara, cadê? Ela ativou por aqui, velho. Ah, acabei de ver ela. Ela tá ali no cemitériozinho ali. Vem, gurusado, vocês vão chamar ela, caralho. Será que tem o Brad aqui embaixo? Porra nenhuma. Seria da hora se tivesse o Brad. Será que se a gente passar sem matar ninguém, ativaria um trigger e... Ativaria o Brad? Seria da hora, né? Inclusive, não sei se esse mod foi feito antes do Resident Evil Remake. Imagino que sim, né? Porque, pelo que eu tô jogando aqui, tá baseado muito no clássico, né? Passamos, cara, a primeira fase. Bem rapidão, cara. Vamos fazer a segunda já também? Aproveitar aí, a gente já faz a segunda aí e já encerra o vídeo, tá? Achei que ia ser um pouco mais demorado, né? Porque, sei lá, imaginei que, tipo assim, por exemplo, a gente ia até o puzzle do... do xerife aí finalizava a delegacia. Eu nem parei pra ver as partes que tem. Mas vamos dar um bizu aí. Carma corpo a corpo. Inclusive, o skateão aqui, pô. Tony Hawk pro skater aqui. O bagulho tá louco mesmo. Tá, seguinte. A gente chegamos aqui na... Oh! Porra, é o cavalo? Caralho, a chave ali na boca dele. Então a gente tem que pegar o bagulho aqui. E fica lá na sala dos stars, né? No original. A gente tem que ativar esse computador aqui. Mas a gente precisa do cartão, velho. Será que é louco? Vou já me curar aqui? Vou dar aqui um first aid aqui. A gente já cura aqui. Fica nice, porra. Olha o skateão atrás das costas da Rochelle, velho. O bagulho é louco mesmo. Tá. Então eu imagino que esteja trancado essas portas. Porque... Ou será que ele vai abrir? Ah, vai abrir, verdade. Cara, vai... Tá me zoando? Oh, p***. Alice, honey. Mano, os caras é muito pica, velho. Os caras fizeram a coiticinizinha meio aí do... Do... Will Smith, né? O... O... O cara, esqueci o nome dele. É Marvin. O cara, esqueci o nome dele. Você deve ser capaz de deslocar as portas dentro da sala com isso. Agora, eu vou. Só se acertar. Eu vou te ouvir. Você pode fazer isso, cara. Você pode fazer isso. Só vai! Mano do céu, esse cara é muito bom, velho. Ele deu o cartão pra nós. Caralho, velho. Caralho, tô curtindo pra caralho essa porra aqui. Galera do céu. Acho que é o melhor modo que eu já vi na minha vida. É esse aqui. Mano, vamos jogar então pensando já que é o Resident Evil Clássico nessa porra aqui. Tá, então a gente tem que vir pra cá. O que será que é o Licker, velho? Será que eles colocaram, sei lá, acho que combinaria com o Licker o... Um fumacento, né? O Smoke. Interessante. Ó a faca. Deixa eu ver aqui. Caralho, tem o símbolo dos Stars na faca. Que da hora, caralho. Muito louco. Nossa, vai estar muito bem feito essa porra, caralho. Olha só, Stars. Quadrinhos lá de desaparecidos. Ai, não, eu tô lendo, caralho. Respeita o pai aí. Toma. Aqui que normalmente parece o Licker. Ah, é um Hunter? Porra, eu preferi o Smoke, né? Faria mais sentido, né? Será que o... O... Aqui também faz sentido. Olha ele lá. Caralho, que da hora, velho. Caralho, que merda. Esqueci de bater, porra. Caralho, mas que foda, velho. Aqui a gente vai precisar da chave lá de... De espadas. Cara, muito louco mesmo esse mod. Puta que pariu. Será que eu vou ter que acender o isqueiro aqui? Da hora se eu tiver que acender o isqueiro aqui, hein? Opa, peguei alguma coisa, hein? Ah, peguei a Red e a Gema Vermelha. Eu não preciso acender o fogo, não. Acho que nem deve ter mecânica pra isso, né? Algumas coisas não dá pra fazer milagre. Eu não sei como funciona fazer mod, então eu não vou ficar falando... Ah, por que que não fizeram isso, né? Porra, eu não sei como faz. Eu não sei se tem como fazer, né? Mas da hora, da hora. Curti. Curti pacas. Inclusive, eles posicionaram, acho que é a mesma quantidade de zumbi aqui, caralho. Tem quatro zumbis aqui no Resident Evil original. Aqui a chavezinha a gente vai entrar. Vamos ver aqui a Save Room? Será que toca a musiquinha aqui diferente? Toca não, velho. Mas, cara, tá muito louco isso aqui. Ah, a gente precisa da chave especi... Caralho, será que realmente aquela teoria que eu... Eu pensei se a gente passar sem atirar, sem pegar nada, abre a porta especial? Caralho, depois eu vou fazer um teste isso aí. Vou trazer um vídeo em off aí pra gente fazer um teste. Ou faço depois de um vídeo em live, ou alguma coisa do tipo. Já vou aprender a começar a fazer lives, então... Vai ser bem bacana trazer esse mod aqui, explorando um pouco mais, né? Vamos embora, vamos embora. Cara, eu tô curtindo pra caralho. Será que tem um puzzle aqui? Cara, tem mesmo? Olha ali. Ai, caralho, que da hora. Puta que pariu. Mano, o bagulho tá louco, velho. Mano, os caras são genial, porra. Que porra é essa, cara? Depois eu vou... Eu vou agradecer o criador, velho. Depois eu vou ver quem é o criador dessa porra. Puta que pariu. O bagulho tá muito bem feito. E pegamos a primeira... A outra gema, né? Agora, a gente pode pegar lá perto da... A parte lá do helicóptero, lá da parte pegando fogo. A gente já pode pegar a próxima peça, né? Caralho. É muito da hora, porra. História dos stars. Será que tem uma arma especial aqui? E não, velho. Roubaram a arma especial já. Tem um entralhador. Tem aqui o bagulhinho onde ficava o treco da Rebeca. Lá, a bolsinha. Caralho, velho. Eu tô apaixonado nesse molde. Namora, os... Aqui o item, caralho. Puta que pariu, velho. Os caras são um gênio. Ah, aqui é... Olha, ele fala, velho. Ele fala as coisas. É a mesa do Wester. Essa aqui é a mesa do... Acho que é do Barry. Não, é do Barry. De o Sandwich. Sandwich, né? Que é aquele meme que o Barry faz no Resident Evil 1. Essa aqui é a mesa do Chris, né? Com a jaquetona dele, etc. Made in Heaven. Muito louco mesmo. Mesa do Chris. Essa aqui é a mesa da Jill. Mas é... Aqui é a boininha dela, inclusive. Os caras colocaram aqui. E aqui é a mesa da Rebeca, né? Cara, muito da hora mesmo. Mano, os caras são um gênio. Não, os caras não é pouco. É genial. Não tem nem palavras pra dizer o que os caras fizeram nessa porra. Puta que pariu. Os caras são muito foda. Mano, os caras colocaram tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Parece que eu tô jogando Resident Evil 2 em primeira pessoa mesmo, tá ligado? Tá feito aí, ó. Aqui não tem PC bom aí. Tem Left 4 Dead aí. Não consegue jogar remake, porra. Joga aqui que esse bagulho aqui tá nice pra caralho, porra. Aqui tá louco mesmo. Olha as portinhas aqui. Será que ela vai abrir? As portinhas aqui. Vai entrar os zumbis? Interessante. Pode ser que aconteça, hein? Inclusive, tô notando que não tá spawnando muitos zumbis especiais, tá ligado? Eu acho que eles são pré-programados, sabe? Pra aparecer em partes específicas. Aí o jogo ali não deixa. Esse Hunter apareceu porque eu coloquei a chave ali. Boomer também. Cadê a chave? Tem um Joke, hein? O que é esse, filho da puta? Beleza, tranquilo. Então vamos partir pra cá? Eu vou pegar a chave ali. Dá pra abrir aquela porta ali. E a porta lá de cima também, né? Perto do escritório dos Stars. Aqui na teoria é pra ficar o... Manivela, né? O Resident Evil 2. Ó, tá aqui a manivela, inclusive. Caralho, muito bom, velho. Puta que pariu, velho. Tem uma pils ali. Cara, os caras... Os caras são geniais, velho. Puta que pariu, velho. Falar pra vocês... Mano, eu tô tipo... Eu sei que eu tô falando pra caralho isso aí, mas, cara... Foda demais, foda demais. Recomendo vocês abaixarem e ficarem na Steam, tá lá na oficina. Se vocês escreverem em Resident Evil 2, na hora que eu tava selecionando lá, vocês viram, né? Então é bem simples. Lá, vai lá, escreve em Resident Evil 2 e aparece. Tem do Resident Evil 1 também, que é muito foda. Confere a série lá. Do Resident Evil 7, se aquele projeto for pra frente, também vai ficar muito legal. Tem também do Resident Evil 3. Eu não sei se tem outro do Resident Evil 4. Quando eu procurei, não tinha, né? Calma aí, calma mais um, desagradão. Cara, mas eu tô curtindo pra caralho. Tô vindo punheteiro, inclusive. Caralho, o punheteiro chegou do nada aqui. Vai, gurusada, mata o punheteiro, filho da puta. Cara, aqui botando um parrumbaco que vocês aí dançando, hein? Ó, tem a portinha aqui, inclusive. Muito foda, velho. Oitão. Tem uma pistola aqui. Olha, deixa eu tomar cuidado. Eu tô ouvindo um Hunter, hein? Não é o Hunter do Resident Evil, assim. Ele tá aqui, hein? Olha, inclusive, eu vou fazer das estantes ali. Caralho, filho da puta. É, melhor, eu tô em cenário B ainda, caralho. Mano, o bagulho é louco mesmo. O bagulho é foda pra caralho. Mano, os caras são genial, velho. Meus parabéns, meu amigo. Cara, eu tô ouvindo um Hunter ainda. Ele subiu a algum lugar aqui. Não morreu. Ou será que é o Licker lá em cima, né? Porque agora a gente sabe que o Hunter é meio que o Licker, né? Aí, 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 cruzado. Cai, aí, cai, aí. Caralho, velho. Ele se escondou atrás da portinha, caralho. Tá arrombado, velho. Caralho, justo ali do ladinho da portinha. Na hora que eu caí, fodeu. Tá, vamos ver aqui como faz esse puzzle. Será que é igual ao original? Deixa eu ver aqui. O original que eu lembro, a gente move essa estante. Ué. A gente move pra lá essa estante, se eu não me engano. Ah, mas ela só faz isso aqui. Ela não move pra lá, não. Ela só faz dois movimentos. Será que ali tem um desenho ali? Sei lá. Eu vou mover essa daqui. Vou mover essa daqui. Ah, foi. Porra, eu nem sabia que ir. Ah, tá ali desenhada ali, né? É verdade, porra. No original é desenhada aqui, ó. Tá aqui desenhada mesmo, ó. Pro lado aqui, pro lado aqui. Tá certinho. Pegamos a chavinha do xadrez, né? No caso, a gente tá fazendo o cenário do Leo, então, né? É a peça do xadrez. Não é as peças lá do... Ai, filha da puta, tá aqui. Então, no caso, a gente tá fazendo o cenário do Leon, né? Porque o Leon que pega essas pecinhas de xadrez. A Claire pega aquelas pedras, né? Inclusive, tem série do Resident Evil 2 aí no canal, tá? Tá com o Filha da Alpha Super Shade. Isso aqui tinha no Resident Evil 1. Eu não sei se é o mesmo criador. Pode ser o mesmo criador também, né? Tem esse mod, porque... É... Ah, dá pra ativar ali o caminhozinho. Aí, caralho. Mano, tá muito bem feito a porra, caralho. Tô falando pra vocês, velho. Que os caras é assim, hein? Ah, velho. Mata, culinado. Mata! O Joker's got me! O da puta fugiu, né? É um corno fudido. Tá, partiu, querido. Vamos pra cá, então. Toma um tirão. Toma um tirão. Toma um tirão. O que tem aqui dentro? Só tem coisa boa aqui, hein? O... 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 O Heisenberg passou aqui. Não o Heisenberg do Resident Evil, né? Cara... Muito foda. Eu queria que ele tivesse munição aqui. Minha munição tá acabando também. Eu vou dar um pouco de faca, né? Beleza. Tá, ali tem fogo. Nossa. Logo a facada no Smoke, foda-se. Cara, eu tô louco pra ver o Mr. X, caralho. Imagina o Mr. X como é. Deve ser um tanque, tá ligado? Normalmente é um tanque. Normalmente quando aparecem esses bichos... Aí até combina, né? Tipo o tanque aparecer várias vezes, né? Ó, aqui tem um trequinho pra apagar o fogo do helicóptero, hein? Ali embaixo. Partiu, então. E no caso aqui no cenário B é por aqui que a gente entra. Será que no cenário B daqui a gente vai entrar por esse lado aqui? Sim. Ó, voltamos aqui. Ó, dá pra acessar essa parte aqui também. Imagina... Imagina que a gente entra por aqui, ó. Pegamos a válvula. Entra por aqui, ó. Ah, dá até pra entrar aqui. Olha. Imagina que seja por aqui mesmo, hein? Da hora pra caralho. Mano, tá muito louco isso aqui, véi. Mano, tô com muita sensação de estar jogando Resident Evil, tá ligado? Tipo, lógico, tem aqui os personagens de Left 4 Dead, os zumbis, né? Mas provavelmente deve ter mod pra trocar isso daí. E às vezes o próprio criador fez mod, só que eu não baixei, né? Deixei do jeito que tava, né? Fazer pra substituir a skin. Mas já trouxe alguns mods aí, né? Que eu substituí a Jill, coloquei a Jill, o Wester. Ah, não, tem que ativar lá, porra. Tem um Hunter lá, porra. Tô viajando. Peraí, eu tô ouvindo muito Hunter, véi. Olha lá! Tô vindo bastante Hunter. Ah, tem que girar. Caralho, tá muito bem feito isso aqui, véi. Cara, parabéns. Parabéns, mano. Eu vou jogar isso aqui igual louco. Pode garantir que vai ter vídeo aí da gente zerando isso aqui de tudo que é farm, véi. Puta que pariu, tá muito bem feito isso aqui. Ó o Boomer ali. Já foi. Cuidado aqui, apagamos o fogo ali. A gente precisa do explosivo, né? Pra meter aqui. Será que tem um explosivo mesmo? Ah, a chave tá aqui. Bora, a gente coloca as duas peças aqui. Deixa eu ver como vai ser esse bagulho. Ah, porra! Cortaram a cabeça do bicho, caralho. Mano, muito foda, véi. Esse cara é muito bom, véi. Vou falar pra vocês. Os caras é muito bom. No caso, imagina que a gente vai colocar algum explosivo aqui, alguma coisa. Não sei. Se vai trazer um galão, por exemplo, que tem no Left 4 Dead. Pode ser também, né? Tá, agora a gente tem que ir lá do outro lado. Lá na parte da polícia, ó. O mesmo. O que vai abrir lá? Esperar os caras virem, né? Caso um bicho pule em cima de mim, né? Tomar o máximo de cuidado possível. Pô, porque eu não tô afim de morrer e resetar essa porra, não, véi. A gente já progrediu bastante. O ruim é se morrer agora, já era, né? Volta tudo lá do começo. Aí, fudeu. Só ver se tá tudo certo. Já passou uns 20 minutos de gravação, já? Vem, gurizada. Cara, tá muito bem feito essa porra. Tonzinho ainda da delegacia. Nossa, dá até vontade de jogar Resident Evil 2 agora. Não, isso aqui é jogar um Resident Evil 2zinho, ó. Figurizado. Aí logo, logo vai rolar umas lives louca aí. Vocês vão ver o bagulho, vai ficar da hora. Tá. Era pra ter coisa aqui, não era? Do triáculo explosivo. Tem nada aqui, não. Só um desfibrilador aqui. Será que o Will Smith tá ali? A gente encontrou lá. Olha ele aqui, ele morreu já. Ah, tem o Bill. Seria tipo o Leon, né? A Claire, no caso, né? Talvez não há zumbis no sewers. É, vamos fazer isso. Oh, porra. Não, não é isso. Olha só. Mano, Nick, você pegou um bom dia para ir. Calma aí, tem um treco que se... Ah, tem uma chave. A Hart... Ah, na verdade é com a Claire que a gente quebra ali. Verdade, eu tô viajando, porra. É a Claire que quebra ali. O Leon não quebra. O Leon desce direto lá no esgoto. Ah, aqui é a salinha ali do lado, hein. Olha o meu skate ali, caralho. Ah, eu deixei meu skate, verdade. Ah, porra, eu vou ficar com a facosa aqui, né? É, no caso, a gente pegamos aqui a chave de copas. Deixa eu só lembrar onde que a gente usa essa chave de copas. É desse lado aqui, só. Fortinho, né? Vamos aqui. Acho que tá aberto aqui. Tá. Tá, eu sei que a gente usa a chave de copas ali na frente. Ali na frente tem a chave de copas. Um punheteiro em algum canto aqui. Da puta, já veio logo pra cima de mim. Porno fudido. Hunter, Hunter, Hunter. Tem um Hunter em algum canto aqui. Vai, porta filha da puta me bugando aqui. Cara, tá muito bom isso aqui. Inclusive, eu tenho que trazer o cenário do Leon aí pra vocês. Trancada. Tem cura. Abrimos. Cara, será que vai quebrar alguma coisa aqui? Tem não, hein? Tem não, hein? Tem não, hein? Vai quebrar um tanque. Eu tô preso aqui. Eu tô preso aqui, gurizada. Eu tô preso. Porra, atira. Atira no filha da puta, gurizada. Fogo nele. Ah, mano, eu não vou morrer pro tanque não, né? Puta que pariu, né? Caralho, velho. Porra, um tanque? Achei que ia ver um Hunter, velho. Eu tinha definido na minha cabeça que o Lick era do Hunter. Caralho, eu também fiquei bugado ali, o corredorzinho ali. Tanque é foda em corredorzinho, já é. Mas é melhor que tem um First Aid ali. Eu vou pegar ali. Onde o tanque apareceu e botou pra arrombar. Ó, tem uma arma aqui. Opa, melhor que meia doze, já. Já tava na hora de achar uma arma melhor que essa porra aqui. Será que eu gostar de doze mesmo? Tem que ser uma dozezinha um pouco... Ah, caralho, tem um espaço, caralho. Ah, nice, caralho. Eu adoro jogar de doze. Vem, gurizada. Mas é da hora, caralho. Nossa, agora a gente tá decente pra caralho. Ai, 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 ai. Pela puta, velho. Do nada, assim. O número aqui. Ó, tem a... Tem outra doze aqui. Caixa de pizza aqui. Tem um smoke por aqui, hein, gurizada. O bagulho vai ficar louco. O smoke aqui tá puto. Ink Ribble. Mas imagino que o Ink Ribble funciona da mesma forma que funcionava naquela hora, né? No Resident Evil 1, no caso. Ele só tem ali um desfibrilador, né? Tem que ser, tipo, um save. Pra salvar, no caso, né? Cara, é muito louco, velho, essa porra. Tem que colocar alguma coisa aqui? Não, né? A gente precisa da chave de zap. Partiu. Vamos descer lá pra baixo. Até porque descer lá pra cima é foda, né? Vamos descer. Aqui era cheio de dog, né? Mano, os dogs. Tá trancado aqui, hein? Ali a gente vai com a Claire. O Leon a gente vai pra cá, normalmente. Cara, tá escuro pra caralho essa porra. Tô pegando um puto aqui. Será que tem puzzle? Ah, tem um puzzle, caralho. Que da hora. Então... Cara, será que é igual ao original? É o pior que eu nem lembro como que era no original. Aí, eu acho que eu sei. Ah, tá falando ali, ó. Porra. Toma aí. Vou botar tudo pra baixo. É cima. Baixo. Cuma, baixo. Aí, caralho. Eu não lembro se é igual ao original agora, né? Agora eu não tô lembrando como que era o puzzle. Aí ligamos a energia aqui. Fazer que a gente vai precisar do cartão. Ali é o canto da Claire. Mas vamos dar uma olhada ali, né? Às vezes a gente pode mudar alguma coisa. A gente vai precisar de uma chave. Ah, tá trancado aqui. Mas então que no cenário B, no caso, que vai ser da Claire. É que na real não é o certo, né? Normalmente o cenário certo é Claire A e Leon B, né? Só que os caras quiseram fazer assim, né? Às vezes quiseram fazer Leon A e Claire B. Isso tá nice, pô. Então vamos pra cá. Será que a gente vai encontrar ele aqui? Será? Carro da polícia aqui. Dorão, dorão. Droga, é o Brian. Ó a facosa aqui. Ada. Ó, tá escrito aqui, velho. Caralho, velho. Os caras... Mano, os caras são genial, né? É, pelo jeito não vai aparecer a Ada, mas... Deixou uma cartinha aqui de amor pro Leon. Aqui a gente move aqui o caminhão, né? No caso. Não tem saída. É igual no original, né? Ai, punheteiro. Ah, seguinte. Vamos mexer o caminhão aqui, então. Ai... Ah, precisa de adrenalina. Precisa de adrenalina, então. Ó, papai fica blindão, né? Já tá na veia, já? Monstro. Nossa, pior que ela vai empurrando assim, ó. Caralho, eu tô vermelhaço, ué. Porra essa. Toma, só pra você ficar esperto, cara. Tá, vamos lá. Parte do esgoto aqui, que a gente vai descer lá pra baixo. A gente encontra a Ada. Aqui são os Mano Dogs. Ó, dá pra pegar aqui. A gente tá baixa mesmo, né? Espera aí. Holy shit, essa coisa tá abençando ele! Vai ter que entrar bem... Ó, tem o Molotov ali, eu quero esse Molotov, hein? Eita porra, não tem como pegar o Molotov, não. Será que não tem mesmo? Não tem, não. Não tem como pegar o Molotov, não, meus amigos. Ah, a gente pode descer ali pra baixo, né? Mas eu acho que tem coisa pra cá ainda. Deixa eu só dar um bizu aqui. É, eu sei que aqui é trancada, é. Aqui é onde a gente encontra lá o... O tiozinho lá da do... O Bereguets. A gente tem que resolver o puzzle dele aqui. Esse aqui é no remake, né? No caso aqui, a gente encontra o tiozinho lá das câmeras lá. Mas eu acho que dá pra abrir aqui, né? No original. É que eu não tô lembrando agora do cenário do Leon, tá? Leon A. Eu sempre jogo o Leon B. E a Clara A, no caso. Como eu sempre digo, eu sempre fiz essa sequencinha. Faz tempo que eu não jogo o Leon A. Aqui ficava... Ai, caralho! Mata, gurizada, mata! Caralho, filha da puta do Hunter. Ah, a gente vai ter uma batalha contra... Ah, a gente vai ter uma batalha contra o Tank. Certeza, né? Tem uma batalha contra o Willy aqui. Isso aí eu lembro. Tem um boomer aqui. Ele tá bem no cantinho, né? Pra foder. Pegar uma azulizada aí, um dorizado. Tô ouvindo, tô ouvindo barulho de punheteiro. Ah, sim. E não é tão... Ah, tem cura aqui, pô. Já usar essa daqui, então. E aí a gente já fica de boas, né? Um monte de... De treco aqui. Pegar aqui um remédinho aqui. As pews. Tá, aqui a gente cara o William. E aqui a gente vai com a Ada. No caso, a gente vai ter que ficar com a gente, né? Olha aí que da hora. Nossa, muito bom. Muito bem feita essa porra. Olha lá pra vocês, velho. Você pode beijar o cara que fez isso. Aqui é a parte da Sherry, né? A Ada, na teoria, ela pega... Caraca, o que o cara tá fazendo lá na puta? O cara, a inteligência artificial do Elise desligou, velho. A Ada não lembra. Eu acho que ela pega o elevador, na real, né? Ela não faz aquele puzzlezinho ali da Sherry. Ou faz. Eu não lembro agora. Agora, sinceramente, eu não lembro. Não! Smoker! Smoker! Mano, esse Smoker não morre não, velho. É o que eu tô tirando de doze de longe. Cara, e aí, como que desce aqui? Eu posso usar a hand, hand! Ai, carai, não desce não. Vamos lá, vamos lá. Tá, não desce não. Ah, vamos resolver aqui o puzzle, então. Vamos ver aqui, então, como que é. Ali, ele não desce não. Pelo menos não que eu tenha conseguido. E aí, tio, não era pra ter uma caixa que ia me empurrar? Tem uns trequinhos aqui, isso sim. O que é isso, cara? Não fez porra nenhum. Assim? Acho que tem que ativar lá em cima, né? Também. Porra, vou ter que ficar subindo e testando essa porra. Tentar assim, vamos ver se vai. Não, não foi, não. Será que é pra ativar os três? Vamos ativar os três? Vai que vai. Ativar os três, vai que vai. Ataro o Smoker. Fecha essa porta, cara. Não, também. Precisa ativar... A gente já testou os dois aqui. Precisa ativar um, então. Primeiro, vamos ver. Não sei se tá desenhado em algum canto aqui também. Cara, fecha essa porra, velho. Não foi também, hein? Mano, será que é só pra deixar ativados esses dois primeiro aqui? Tô tentando... Tô tentando essa sequência, né? Não, o que vai sobrar é só... Um, né? É, no caso, acho que é só um, então, né? Aqui, ó. Ativei aqui, ó. Ativei esses dois primeiros. Ativei esses dois finais. Ativei esses dois finais aqui? Será que ele tem alguma sequência? Alguma coisa aqui? Caralho, pior que eu não sei não, caralho. Tentar aqui esses dois finais aqui. Cara, tô ouvindo bora de boomer também. Tacete. Tem algo desenhado aqui? Pior que eu não sei não. Tá, vamos ativar, então, um por um. Vamos ver esse aqui só. Vamos ativar só esse aqui do meio, vai. Só um no meio. Caralho, não tá indo não, porra. E aí, tio? Agora eu já não sei. Pacou aqui, hein, gurizada. Pacou aqui. Tem que ter uma espira, né? Foi? Foi, caralho. É só um mesmo? Tá bom. Passa pra cá. Aí, pegamos a chave lá. É esse aqui? Tô ouvindo barulho de punheteiro. Cadê esse, filha da puta? Paco, eu vou descer tiro, não sei se eu arrombado de merda. Cara, realmente não tem como descer por aqui, não? Porque tem uma escada aqui, ó. Tentar de novo. Não, não tem como, não. Levanta logo antes que esse charge aparece e derruba todo mundo lá pra baixo. Tá, não tem como mesmo. Então pegar uma chavezinha ali tá de boa, né? Aí depois é só trazer as coisas aqui pra cá e aí a gente vai encarar um tanque, imagina. Matei o gorfo. Tem um charge por aqui. Onde ele está? Onde ele está? Ele não está. Vai pegar a munição aqui e partiu, né? Vou botar lá pra delegar a cela que a gente tem que usar essas chaves verdes. A chave aqui de... A chave aqui de... É copas. Não, copas não. É espadinha. Tem que usar lá perto, lá do... 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 O que é o nome agora? Do... Não tem aquela de revelar. De revelar não, né? Ah, puta que susto, velho. Cuidado aqui pra não... Pra não ser fechado por zumbi, né, caralho? Porque o bagulho é louco mesmo. O medo de morrer aqui tá grande. Tá, seguinte. Vamos voltar lá, então. Cara, tá muito legal esse mod. Puta que pariu, velho. Vamos voltar lá. Aqui dá pra abrir também, né? Tá, cara. E aqui tem... O cartão. Cara, será que tem o upgrade? Não, né? Deve ser um estoque de arma, cara. Imagino eu que seja, né? Beleza. Tem umas armas aqui. Olha o preço do 612, né? Olha o pá aqui. Caralho, tem um martelo! Que porra é essa, caralho? Tem um porra de martelo! Caralho, vou andar de martelão, porra. Tô nem aí. Que porra é essa, mano? Tem uma puta marreta aqui. Eu vou pegar minha marreta. Vou dar tanta marretada. Caralho, tem uma puta marretona aqui, velho. Virei um toro agora. O bagulho vai ficar louco mesmo. Não pode vir o tanque que eu vou dando a cabeça dele com essa marreta. Aqui é a salinha. Aqui não tem nada, né? Tem um tiozinho morto, tem a Magno. Aqui tem bala de Magno, né? Eu acho que... No original. Mas não tem nada demais. No remake dá pra ligar a luz aqui. É isso aí. Ai, caralho! Que susto, filha da puta! Do nada o bicho pulou aqui, caralho. Tá, partiu, né? Bora. A gente vai pegar a peça lá pra subir na torre do relógio, né? Até aqui tem a torre do relógio. No Resident Evil 3 remake, nada, né? Eu não left for dead tem a torre do relógio. Passar pra cá. Caralho. Olha essa marreta, caralho! É forte. Porra, tem um puzzle aqui de som, cara, né? De fogo, não, porra? Eita, porra! Já vi que eu vou ficar preso aqui, cara. Fecha essa porta aí que a gente vai ficar preso aqui. Que porra de puzzle é esse? Porra, era foguinho. Pelo menos no Resident Evil original é fogo, né? Eu saí metendo fogo. Ah, tem aqui umas motos aqui. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tem as notas, velho. Tem as notas aqui, pô. Mas eu não manjo de música, não, caralho. Ah, você não precisa manjar, não. Tá aqui o desenho, cara. Aqui, ó. Uma nota aqui pra fora, né? Porque ela tem umas linhas aqui, ó. Caralho, para de... De gorfar aí, caralho. Nossa, deve ter a peça aqui. Era só pegar, cara. Ah, tem uma peça mais pra baixo aqui, ó. Vamos ver qual que tá mais pra baixo. Essa aqui é que tá mais pra baixo, né? Ah, eu vou ligar essa daqui. Com três peças mesmo. Tem uma ali no meio, né? Um, dois. Tá no dois a bola. Eu vou me referenciar pela bolinha, né? Tá no dois. Então é essa daqui. E a última... Tá pra fora. Não, tá no primeiro, no caso. O que é essa? Ah, foi, caralho. De primeira, porra. O bagulho é louco mesmo. Pega aí o treco aí. Vamos lá pra torre do... Ah, tô ouvindo a porra de um Hunter, hein? Molotov. Essa porra aqui que eu vou jogar Molotov. Vem, gurizada. Ai, vem. Vem, gurizada. Caralho, pior que eu odeio esses caras, né, velho. Os caras param ali do nada, velho. Por aqui porque tem uma porra de um treco ali. Tá. Beleza. Partiu, então, né, gurizada. Vamos lá pra torre do relógio. Vem junto aí. Trabalhando em equipe nessa porra, velho. Left 4 Dead é assim. Será que esse bot aí já me fudeu tantas vezes, velho? Puta, vocês não estão ligados no que esse bot me fode nessa série. Eles são campeões em me ferrar, velho. Tem zoeira, velho. Esses bots aí, velho. Mano, acho que não tem bot que eu mais zoodeio do que o bot do Left 4 Dead. Não, tem. Vai, tem. Tem a cheva do Resident Evil 5. Não a cheva, né? A inteligência artificial do Resident Evil 5, né? Porque se estiver jogando com... Porra, pegaram o cara ali, caralho. Pegaram o cara ali, porra. Eu não tenho visão. Matei ainda a distância. Vocês estão aí embaixo que eu não consigo me matar, né? É foda, né, velho? Vou andar com essa marreta na mão que é só uma na cabeça dos caras. Marretona braba aqui, porra. Marretona do Zon. Olha o bagulho. Ele é louco mesmo. Olha o Alenque. Porra, tem um cavalo. Tá, partiu, coach. Vem junto aqui que a gente resolve essa parada. Dá pra ter um Hunter aqui. Um Hunter, não. Um Leaker, né? Porra, a torre do relógio, caralho. Como vem? Será que tem um buraquinho ali pro Leon descer? Vai ser da hora, hein? Ativamos aqui a manivela. Desceu o treco aqui, hein? O bagulho tá da hora, hein? Bota aqui essa porra. Ah, tem um trequinho de descer, caralho. Olha aqui. Vem cá, gurizada. Será que se eu usar isso aqui vai cagar o esquema? Ih, gurizada. Caralho, os caras estão teleportando aqui. A porra. Da hora, velho. Os caras fizeram até o trequinho aqui de caí. Achei que não ia até, não. Ó. Tique o treco. O outro ali caiu igual a um anão, velho. Tá, seguinte. A gente pegou todas as peças. Pior que não tem como eu ver, né? Não tem inventário aqui no jogo. Tá, eu vou confiar que a gente pegou todas as peças. Eu acho, né? Pegamos ali a torre... Ô, filha da puta. Calma aí, caralho. Pegou ali a torre do relógio. Hein, caralho? Pegamos ali a torre do relógio. A do... A da estátua lá. Pegamos a da... Sei lá qual mais, caralho. Eu não sei qual mais, mas a gente pegou todas as torres, né? Os bereguetes. Tá, na teoria é pra gente vir aqui. Ai, caralho. Ele morreu, porra. Eu joguei o Molotov. Calma aí, esperar aqui. Ó o William. Esse aqui é o William Burke, gurizada. Um tank. Ô, caralho, fogo. Vamos sumir, né, porra? É foda, né, velho? É foda, né? Você joga o fogo é três anos pra sumir essa porra. Ah, vamos ver se terminou, né? Ah, tá piscando aqui os quatro bereguetes, hein? Aí, conseguimos, porra. É isso aí, caralho. Isso que é o final mesmo. Aê, gurizada. Então vamos ficando por aqui. Nossa, caralho. Que mod incrível, velho. Não, os caras são sensacionais, porra. Vou falar pra vocês. Cara, que mod sensacional. Depois eu vou ver quantas fases é. Eu imagino que vai ter o esgoto agora e acho que depois já tem o final, né? Imagino que você já curtir. Então a gente já faz esse daí. Já faz o... No caso, vai ser a Claire B, né? No caso, que eles separaram por aí. Mas que mod incrível. Incrível, vou falar pra vocês. Sensacional. A trilha sonora, eles colocaram. A ambientação também tá legal, tá ligado? Tipo os puzzles, as coisas de resolver. Cara, lembra muito o Resident Evil. Se fosse um modo assim de substituir as coisas, cara, ficava igualzinho. Igualzinho, cara. Muito bom, cara. Inclusive, pra jogar com amigos deve ser bem divertido ir com Resident Evil Online, né? Cara, seria bem legal. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um videozinho de Left 4 Dead. Um jogo que eu gosto pra caralho. Assim como o Resident Evil, a gente une os dois, né? Gosto tanto de Left 4 Dead quanto do Resident Evil. Une os dois, assim. E forma um jogo bacana, né, gurizada? Então não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e não se inscreva, gurizada. Ativa o sininho aí pra não perder. Siga aí nas redes sociais. Eu tô na rede social lá do Passarinho Azul. Tem a rede social ali do... Do livrinho ali, né? Então é isso, gurizada. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis! É nóis!